Estamos no Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites virais que, segundo a Organização Mundial da Saúde, matam mais de 1 milhão de pessoas por ano em todo o mundo. Vamos saber o que provoca essas infecções, como elas se manifestam e, sobretudo, como evitar contrair as hepatites. Nossa saúde está começando e você é nosso convidado para ficar aqui nesse bate-papo cheio de informações. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a médica infectologista Regina Valim, doutora gerente de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais da DIV. Doutora Regina, que prazer lhe ter aqui novamente, agora presencialmente, né? Sim, presencialmente também. Um prazer enorme estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Que são as hepatites virais, realmente. Com certeza. E estamos em julho, que é o mês de lembrar e de conscientizar as pessoas sobre a importância de conhecer bem essas hepatites para poder se proteger. Sim. Não é mesmo, doutora? Vamos começar explicando, então, o que são as hepatites virais? Então, as hepatites virais são doenças no fígado causadas por vírus, né? E vírus que têm predileção pelo fígado, né? Por esse órgão. Porque muitos vírus, durante o processo infeccioso, eles podem, como a gente fala de forma simples, passar pelo fígado e causar uma inflamaçãozinha. Mas esses que são hepatotópicos, que a gente chama, ou seja, eles têm uma predileção pelo fígado, eles vão causar doença lá na célula do fígado, na célula hepática, e causar, muitas vezes, uma doença crônica. Que isso que é o ruim. Porque uma hepatite aguda, a pessoa, ela vai curar. O problema são as hepatites crônicas, quando elas cronificam. Que aí elas podem levar o paciente a ter cirrose, a ter câncer hepático. Então, realmente, que são as apresentações mais graves de uma evolução de uma doença viral hepática. Agora, a gente fala em hepatites, porque são quantas? São quantos os tipos? São vários, são vários. A gente tem vários agentes, né? A gente tem a hepatite A, que é a que o pessoal fala vulgarmente, o amarelão, né? Que a gente ouve falar. Isso, isso. Que é a forma comum, né? Acomete bastante criança, adulto jovem. E ela faz um quadro agudo. Ela não cronifica e raramente vai fazer uma doença grave. Aí a gente vai ter as hepatites B e C, que essas sim são os grandes agentes de hepatite crônica. Eu ainda tenho a hepatite delta, que não é tão frequente aqui no sul do Brasil. E ainda tenho a hepatite E, hepatite G. E assim vai. E assim vai. As mais comuns são A, então, B e C. Isso. A mais prevalente é A? B e C. A B e C. B e C. Que são as mais preocupantes. Que são as mais preocupantes, exatamente. E que podem cronificar. E aí como é que a pessoa pode... Porque assim, algumas inclusive, algumas formas de hepatite são inclusive assintomáticas. Sim. Quando a gente fala de doença viral, esse é outro assunto que é interessante. A infecção viral, ela pode ser assintomática, né? Que a pessoa só vai descobrir mais tarde quando fizer algum exame específico, que aí teve contato ou está cronificado, falando particularmente de hepatite aqui, pode fazer sintomas muito leves. A pessoa fica indisposta, um pouquinho de dor de cabeça, tem um quadro diarreico, uma dor abdominal e passa. Ou pode fazer um quadro clássico de hepatite, né? Com náusea, vômitos, pode ficar amarelo, que é a equiterícia, né? Então ele pode fazer um quadro agudo, cansaço. Então ele pode fazer todo esse quadro bem clássico de uma hepatite aguda. Que aí, quando faz essa manifestação, geralmente ele procura o médico. Sim. E aí acaba fazendo o diagnóstico. Quando faz esses sintomas mais brandos ou incaracterísticos, ele não vai procurar um médico pra... Ele nem pensa em hepatite. E aí esse é o problema. Que aí quando descobre, já é um quadro crônico. É, doutora. E acontece de a pessoa, de repente, contrair a hepatite e, por exemplo, passar uma vida inteira sem nenhum sintoma, nunca isso se manifestar? Ou em algum momento da vida essa doença vai vir à tona? É, o que pode acontecer é assim. Tem pessoas que elas vão... Tem pessoas que se contaminam e que resolvem essa infecção, curam espontaneamente, né? Tem aquelas que o vírus, ele vai ficar sem causar grandes problemas no fígado dessa pessoa e realmente ela vai passar a vida sem sentir nada. Incubado, diria. Como se fosse incubado, a gente pode considerar assim. E tem aqueles que, tardiamente, vão apresentar ou a cirrose ou o hepatocarcinoma. Agora então, vamos falar... Vamos começar falando um pouquinho da hepatite A. Tá. Que é essa que a pessoa apresenta alguns sintomas, vai no médico e pode curar. Sim, que é a hepatite aguda. Ela é a hepatite aguda A que cura espontaneamente. Sim. Agora, a pessoa, de repente, ela começou com alguns sintomas e essa doença pode ser confundida com outras doenças, não? Sim, porque ela vai dar febre, vai dar dor abdominal, vai dar... pode dar um pouquinho de diarreia, mas aí a pessoa fica amarela. Ah. Aí sim, ela vai pensar, ah, isso aí deve ser fígado, né? Isso acontece em 100% dos casos, a pessoa fica... Não, não, não. Uma parcela só. Ela, ela geralmente, ela faz um quadro muito brando, só febril, na maioria das pessoas, né? Então, quando a pessoa, mais tarde, num screen, numa investigação, faz a sorologia, vê que já teve... Tem imunidade para a hepatite A porque entrou em contato com o vírus, geralmente na infância. A hepatite A é o que a gente chama de transmissão fecal oral. Ela é transmitida pela ingesta do vírus, né? Então, a pessoa ingere o vírus ou água contaminada ou alimento contaminado, né? Geralmente locais onde não tem uma higienização muito boa. Então, é por isso que a gente chama... A gente fala que as crianças acabam se expondo um pouco mais à hepatite A. Agora, o que vale a pena a gente dizer, hepatite A é doença imunoprevenível, ou seja, tem vacina e está no calendário vacinal das crianças. Muito bem. Nós vamos, daqui a pouquinho, no segundo bloco, inclusive, reforçar essa questão, chamar a atenção das pessoas, porque a gente tem visto aí, né, doutora, de forma geral, as pessoas têm várias vacinas à disposição, porém, as pessoas estão deixando de procurar, né? Sim. Mas no segundo bloco, a gente reforça isso. Ok. E aí, é importante, então, que as pessoas que têm os sintomas vão procurar um médico, porque, como você deixou bem claro, tem cura, tem como tratar de forma fácil e eficaz a hepatite A. Sim. É isso, então, né? E ela, pelo fato de estar ligada com a questão da água, ela está mais presente em comunidades mais subdesenvolvidas, mais pobres? Sim, sim. Como ela é uma questão de qualidade do saneamento básico, né, ela é mais frequente em locais onde há uma falha, né, nesse saneamento. Então, por isso que, ideal, realmente, é que a pessoa, a criança seja vacinada, né, e que a gente tenha melhor qualidade, né, de água e do saneamento básico nos municípios. Certamente. E como é que é feita a transmissão de pessoa para pessoa? A hepatite A, ela é... a pessoa elimina o vírus nas fezes, né, e aí ele pode contaminar tanto o intradomiciliar, né, por alguma questão mais de higiene mesmo no local, ou contaminar mesmo o sistema de água, sistema de abastecimento, rio, lagoas, né, então... É, querendo entender melhor. Então, por isso é importante também a higiene das mãos sempre, né, doutora, tão básico, tão simples, mas tão eficaz. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Higiene é tudo, né? Não é? A gente viu agora com o Covid, né? Exatamente, pois é. Vale pra cá também, pra gripes e pra todos os vírus, né? Exatamente, vale pra tudo. E com relação às demais hepatites, como é que se dá a transmissão? Então, já que não tem sintomas, como é que as pessoas podem identificar, eu posso ir procurar um posto de saúde ou meu médico pra fazer algum tipo de exame e ver se eu tenho essa doença? Isso, agora a gente vai entrar nas hepatites que cronificam, né, que são as hepatites B e hepatite C. Hepatite B, ela é de transmissão sexual e também por sangue e hemoderivados, né, então quem tem risco de hepatite B? As pessoas que têm relação sexual sem preservativo, pessoas que compartilham seringas, né, pessoas locais que não fazem uma boa qualidade de vigilância de sangue e hemoderivados, que vale a pena a gente ressaltar que o nosso Hemocentro, ele foi pioneiro na testagem de sangue pras hepatites, né, então a gente tem que realmente ressaltar isso. Valorizar, né, valorizar realmente, né, então ela tem a mãe contaminada, né, pro feto, que também ela tem esse tipo de transmissão. A hepatite C, ela tem uma transmissão de forma mais eficiente por sangue e hemoderivados, mas ela também tem transmissão sexual, né, então estamos falando de doenças que têm transmissão sexual e pra isso as pessoas têm que realmente tomar cuidado, né. Hepatite B tem vacina. Vacina está no calendário vacinal, né, das crianças também e vale ressaltar que o estado de Santa Catarina vacina pra hepatite B toda a sua população sem restrição de faixa etária. Isso também é diferente pra algumas outras unidades da federação. Hepatite C é só cuidado realmente preventivo porque infelizmente a gente ainda não tem vacina pra ela. E aí nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de um milhão de pessoas mortas por ano no mundo por conta das hepatites virais. O que que tá por trás desse alto índice? Provavelmente, com certeza, na verdade, né, a gente gosta, às vezes a gente gosta tanto, pois é, né, de dizer que é só, não ser, não ser tão, tão fatídica, né, assim na colocação. Quer amenizar as coisas. É, querendo dar uma amenizada. Agora, atraso no diagnóstico, porque aqui a gente tá falando, quem é que tá matando essas pessoas? Hepatite B e hepatite C, provavelmente, né, por causa do quê? De cirrose e de câncer hepático, que é o que essas, sem diagnóstico, elas fazem. Porque também tem uma outra coisa, hepatite B, ela é imunoprevenível, hepatite C não é. No entanto, eu tenho tratamento, tanto para hepatite B, como para hepatite C, né, o tratamento da hepatite B medicamentoso, para evitar que essa pessoa que é portadora do vírus da hepatite B e que está em atividade esse vírus, ele não venha a causar uma cirrose ou um hepatocarcinoma. Então, a pessoa, ela faz o tratamento medicamentoso para evitar isso. E a hepatite C, o tratamento é curativo. Olha só. Ou seja, vai curar a pessoa da hepatite C. Então, vale a pena procurar o quê? Testagem. Aí a gente vai falar... Isso é fundamental para evitar que chegue nesse estágio mais avançado da doença. Exatamente. Porque pegando ela ainda em desenvolvimento, você tem como atacar com os medicamentos. Isso. Antes de desenvolver uma cirrose, antes de desenvolver um hepatocarcinoma. E isso eu só sei se eu testar. Porque o que a gente estava falando, elas são silenciosas. Quando elas fazem um quadro agudo, que a pessoa tem a equiterícia, que tem a fraqueza, que tem a náusea, vômito, que tem todos esses sintomas, é fácil. Porque ela vai no médico, vai fazer os exames, vai fazer o diagnóstico. Mas a grande maioria é quadro assintomático. Ou então sintomas muito leves, que logo melhoram. Aí a pessoa nem dá atenção e nem procura médico. E aí daqui a pouco vai descobrir lá na frente que está com a hepatite. Exato. Exato. Então é procurar testagem. E aí a gente lembra que os testes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. E que a pessoa pode chegar nessa unidade básica e dizer, eu quero fazer teste para hepatite. Simples assim. Simples assim. E ela vai ser testada. Rapidamente e gratuitamente. Isso. Com sanguinho do dedo, ainda por cima. E ainda pode ganhar mais outros dois testes, de sífilis e de HIV. Ou seja... Então, a gente tem acesso. A gente está falando de acessibilidade para as pessoas, de fácil acesso ao exame, ao teste das hepatites virais. Então, às vezes, é só mesmo uma negligência da pessoa com a sua saúde, que não vai lá, que sabendo que tendo essa informação, não age. Por isso também que é tão importante a gente levar a informação de qualidade para quem está em casa. Isso. Para que elas saibam e possam, então, ir lá se cuidar com uma atitude tão simples dessa. Procurar o posto mais próximo de casa. Eu acho que passa também por aquela coisa. A gente tem muito disso, né? Uma, não quero saber. Tenho medo. Que é o que acontece com a AIDS, outras doenças sexualmente transversivas. Exatamente. Tenho medo. Acho melhor nem saber o que tenho. Só que a gente está falando de doenças que são preveníveis. Preveníveis de forma de você nunca se contaminar, ou porque tem vacina, ou porque usa métodos que vão prevenir de você se contaminar. Ou que a gente fala de tratamento precoce que vai impedir que essa pessoa faça uma forma grave, evolua para uma forma grave. Porque tem medicamento. Então, vale a pena saber? Vale. Porque se eu sei rapidamente que eu sou portadora de uma hepatite B ou uma hepatite C crônica, eu tenho tratamento para isso. Então, eu não vou ter cirrose e não vou ter câncer hepático. Doutora, a gente vai precisar fazer um intervalo. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, no segundo bloco. Então, não saia daí que a gente volta trazendo mais informações, inclusive sobre a questão da prevenção e da campanha Júlio Amarelo. Até mais. Voltamos com Nossa Saúde. Nós seguimos a nossa entrevista hoje aqui com a doutora Regina Valim, falando sobre o Júlio Amarelo, que é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Doutora, falamos ali muito no primeiro bloco sobre como é que é a hepatite A, B e C, no que se diferenciam na questão do tratamento. E eu gostaria de saber de você, como é que é a distribuição dessas hepatites em Santa Catarina? A gente tem uma distribuição bem interessante, falando de hepatite B e hepatite C, basicamente. Porque são as que cronificam, que são mais preocupantes. A hepatite B, ela é mais em região de oeste, mais nessa área. E a hepatite C, ela tem uma distribuição mais litorânea. Então, a gente tem mais ou menos essa configuração. Ótimo. A gente vai agora ver uma reportagem que a nossa equipe preparou, mostrando então como é que é o tratamento das hepatites virais. Como é que as pessoas podem então acessar esse tratamento nas unidades básicas de saúde pelo SUS. Olha só. Entre 2011 e 2021 foram confirmados em Santa Catarina 27.527 casos de hepatites virais dos tipos B e C. Destes, 58,2% são referentes aos casos de hepatite B e 41,8% de hepatite C. No mesmo período, foram registrados 764 óbitos no estado por causas básicas e associadas às hepatites virais dos tipos B e C. Sendo 27,7% relacionados à hepatite B e 72,3% referente à hepatite C. Em Santa Catarina, a dispensação de medicamentos para as hepatites virais é realizada em todos os municípios pelo Sistema Único de Saúde. A entrega da medicação se dá a partir de um formulário de solicitação preenchido e assinado pelo médico responsável. E também a receita médica, como explica a farmacêutica Denise Diedrich, da Policlínica Centro de Florianópolis. Nós, tendo em mãos esse formulário, nós cadastramos o sistema nacional que disponibiliza esses medicamentos e então fizemos a dispensação para o paciente. Ela também destaca a evolução dos medicamentos nos últimos anos. O paciente, antigamente, alguns anos atrás, o tratamento era mais de difícil acesso, o paciente tinha que aguardar bastante tempo. E também esse tratamento causava alguns efeitos colaterais que eram bem desconfortáveis para o paciente. Hoje, a partir de 2015, o SUS introduziu para o paciente a possibilidade de tratamento via oral, que é tomar via oral, não precisa fazer aplicação de injetáveis. Tratamentos disponíveis aí que oferecem a porcentagem de cura de cerca de 95% dos pacientes, pelo menos para hepatite C. Esse tratamento tem duração de 8 a 16 semanas, então é um curto período via oral que oferece uma alta taxa de cura. A maioria dos municípios catarinenses também disponibiliza para a população testes rápidos para detecção de doenças como HIV, sífilis e hepatites dos tipos B e C. Se você nunca testou para hepatite C, nunca testou para hepatite B, ou se você teve alguma situação de risco, como por exemplo, uma relação sexual desprotegida, ou mesmo um acidente pérfuro cortante, se picou com uma agulha, algum instrumento cortante em algum local que você estava trabalhando, ou mesmo você teve contato com um local que não cumpre as normas de vigilância, seja para fazer desde manicure, tatuagem, você deve buscar um centro de saúde para fazer as testagens. Nesse centro de saúde você vai fazer os testes rápidos, que tem um resultado em aproximadamente 20 a 30 minutos, e se derem positivos, o médico de família, o enfermeiro, já podem solicitar os outros exames para confirmar essa infecção. E se confirmada a infecção, a partir do médico de família, você é encaminhado para os especialistas, seja um infectologista, seja um hepatologista, para dar continuidade ao tratamento. O teste rápido utiliza apenas algumas gotas de sangue do paciente. É um método prático e ágil, que vem sendo utilizado há anos no país. Doutora, a gente viu aí então, a nossa equipe foi até uma unidade de saúde para mostrar como é que é o acesso ao tratamento para as hepatites virais, e Santa Catarina é referência nesse atendimento. Você poderia reforçar para a gente como é que é feito aqui no estado? Sim, é importante a gente falar que o medicamento está disponível gratuitamente para as pessoas fazerem o tratamento, tanto da hepatite B como da hepatite C. E o médico de saúde, o médico da unidade básica de saúde, ele já pode prescrever, inclusive, não precisa nem ser especialista. O tratamento da hepatite B e da hepatite C, ele pode ser todo realizado em uma unidade básica de saúde. A pessoa, ela recebe a sua prescrição e ela vai na farmácia buscar o seu tratamento. E o tratamento da hepatite C é um tratamento rápido, é um tratamento de quatro meses. E a pessoa consegue ser curada. A hepatite B, ela é um pouco mais difícil de cura, mas ela é fácil de controle com o medicamento. Então, ela é uma doença que é facilmente controlável com medicação. E ela tem que tomar medicamento por muito mais tempo do que os quatro meses da hepatite B? A hepatite B, a pessoa, ela pode tomar a medicação para o resto da vida. Pode, pode. Se não conseguir curar, é claro que a gente fica acompanhando a resposta do tratamento nessa pessoa, mas ela pode, muitas vezes, ter que tomar a medicação para o resto da vida. Mas é simples, é um único medicamento, é um comprimido. Então, é muito simples o tratamento da hepatite B. E o tratamento da hepatite C é um tempo curto e com uma chance de cura acima de 90%. Doutora, no seu trabalho, no seu dia a dia, o que você percebe? As pessoas, elas levam o tratamento a sério, elas abandonam quando elas melhoram? Porque a gente vê isso acontecer com muitas outras doenças, não é mesmo? Sim. Eles levam o tratamento a sério. Levam bastante o tratamento, porque assim, ele é um tratamento que tem pouco efeito adverso. Ou seja, a pessoa não passa mal com a medicação. E a hepatite C, ela é um tratamento rápido, é um tratamento de 4 meses e a pessoa vai estar curada. O que a gente precisa, às vezes, explicar para o paciente de hepatite B, esse sim, que ele vem com uma expectativa de cura e que nem sempre ele vai conseguir. Mas ele vai conseguir o controle. Então, a gente tem que encarar a hepatite B como a gente encara, muitas vezes, uma hipertensão, um diabetes, que a pessoa vai ter que tomar a medicação para o resto da vida e deixar aquele vírus controlado. Mas olha o ganho, que é o que eu falo, né? Vamos pesar. O que vale a pena? Eu tomar o remédio e ficar bem para o resto da minha vida ou ter a chance de desenvolver uma cirrose ou um hepatocarcinoma? Sendo que eu tomo um único comprimido por dia, todo dia. Que nem um medicamento para pressão, né? Que nem um remedinho do diabético que eu tomo de manhã. Que nem a vitamina que eu tomo hoje, que eu tomo de manhã. É muito simples de controlar. Então, quando você coloca isso e pesa, com certeza, vale mais a pena tomar o remédio, né? Certamente, certamente. E aí, para acontecer isso, a gente tem que focar nesse diagnóstico precoce. Isso. Isso. Fazer com que as pessoas façam a testagem. Você poderia, mais uma vez, chamar a atenção do nosso público para que façam o teste, doutora? Sim, com certeza. Os testes rápidos, tanto para hepatite C como hepatite B, eles estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. E a gente estimula que as pessoas procurem fazer a testagem espontaneamente. Então, ela pode chegar no posto e dizer que quer fazer o teste. E também, como professores de universidade, a gente também incentiva os colegas médicos que, durante o atendimento, ofereçam os testes para os pacientes, para as pessoas. Ah, mas eu não sou infectologista, eu não sou gastroenterologista, não sou hepatologista, eu sou endócrino. Não tem problema. Ofereça, coloque no seu hall de exames os testes para hepatite B e hepatite C. Por que não? Não custa nada. Não custa nada. É só colocar sorologia para hepatite B, colocar quais são os que você quer pedir, os de triagem e sorologia para hepatite C. É muito simples. É tão simples e pode ajudar tantas pessoas a fazer um diagnóstico precoce, a evitarem uma doença mais grave, enfim, a resolver a vida de muita gente. Exatamente. Tudo que você faz diagnóstico no início, tem benefício. É isso aí. É isso que você tem que pensar. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a prevenção. Como é que se previne as hepatites virais? Então, a gente vai ter que falar, lembrar que elas são de transmissão sexual também, né? Então, uso de preservativo nas relações sexuais e aí todas as exposições sexuais. Não fazer compartilhamento de seringas, porque elas também são de transmissão por sangue e hemoderivados. Qualidade de sangue a gente sabe que já tem aqui, né? Então, os hemocentros, eles são extremamente qualificados nas suas testagens dos sangues e hemoderivados. Então, a gente tem uma boa qualidade disso. A gente não pode esquecer de ofertar o teste na gravidez. Toda grávida tem que ser testada para hepatite B e hepatite C. Assim como toda grávida que não estiver em dia com a sua vacina para hepatite B, tem que fazer a vacina de hepatite B durante a gravidez. Isso é uma outra coisa que a gente não pode esquecer. E falando de vacina, que é a nossa principal forma de prevenção, faz parte do calendário vacinal, já desde a infância, a vacina de hepatite B. E se você tem dúvida de que não foi vacinado para hepatite B, pode ir em qualquer unidade de vacinação e fazer a vacina da hepatite B. Ela é gratuita, ela não tem restrição de idade. Então, todos podem ser vacinados para hepatite B. Podem e devem. E devem. A gente fala um acesso tão fácil, tão rápido, tão simples. Isso. Não dá para deixar de fazer. Gostaria que você, doutora, falasse um pouquinho também do trabalho da DIV, né? Focado nas hepatites virais, no combate a essas infecções. É, esse trabalho ele é desenvolvido pela gerência de ST, HIV, AIDS e hepatites virais, né? Da qual eu faço parte. E lembrando que, assim, a gente fala muito do julho amarelo, né? Mas o nosso trabalho não é só no julho amarelo. O julho amarelo é um mês que é escolhido para se falar mais das hepatites. Uma conscientização maior sobre o assunto. Isso, uma conscientização maior, né? Mas a gente trabalha o ano todo sobre, em cima desses agravos, né? Então, a gente tem toda uma logística de distribuição de testes, né? A gente tem toda uma logística de distribuição de preservativos, né? E a gente tem toda uma logística de análise epidemiológico, né? Então, a gente faz a análise de como é que está a nossa epidemiologia desses agravos aqui. Quais são as idades que têm mais prevalência, né? As regiões também, né? Como a gente já até comentou aqui. Então, a gente faz toda essa análise. A entender esse mapa, né? Exatamente. E a gente está falando de doenças de notificação compulsória. O que é isso? Todo médico, todo profissional de saúde, porque não é só o médico que notifica. Todo profissional de saúde que atendeu uma pessoa portadora de hepatite B, hepatite C, deve notificar essa pessoa, né? Então, essa notificação, ela vai para o município. Do município, vai para a regional de saúde. E a regional de saúde, então, envia para o gestor estadual, que aí é a gerência, né? Que está inserida na diretoria de vigilância epidemiológica. E essa notificação, ela vai ser analisada. E aí, então, a gente lança ações para os municípios. Para combater essas hepatites. Exatamente. Para trabalhar a prevenção. Muito bem. Parabéns pelo trabalho seu, de toda a sua equipe, de toda a vigilância. A gente sabe, a gente conhece o trabalho não só contra a hepatite, mas tantas outras doenças, né? Doutora, o nosso tempo vai encerrando e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para o nosso público. Testem e façam a vacina. Eu acho que isso é fundamental, né? É isso aí. Recado dado, então, né? Doutora, obrigada por ter vindo aqui, por participar conosco aqui do Nossa Saúde. Eu que agradeço mais uma vez e agora presencial. Muito bom, né? Que bom, então. E assim vamos encerrando Nossa Saúde, né? Com todas essas dicas, orientações e com esse alerta feito aqui pela doutora Regina Valim. Até o próximo programa. A gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho